Música Eu vou falar que esse primeiro loading da noite É sempre um loading um pouquinho mais alongado Um pouquinho mais emocionante Com um pouquinho mais de suspense Vai carregando aí o jogo do Sapo e do Tunico E sem mais surpresas, bem matemática É Protoss contra Zerg Que a gente vai acompanhar na primeira partida de hoje Sapo que inclusive é destaque Destaque por um bom tempo do Arena Cup Por ter derrotado o coreano Dragon Você lembra disso? Lembro, claro que lembro Com certeza, merece todo destaque E ele vai ter pela frente o grande Tunico Pedreira Exatamente, Pedreira Tunico que fez bonito pra caramba no último Arena Cup E o seguinte Esse aqui é um mapa novo da Liga Um dos mapas novos da Liga O nome desse mapa é Vigia Negligente Não entendo direito o nome Mas eu acho que é porque as torres El Naga São muito isoladas Uma em cada canto Eu só vejo essa explicação pro nome do mapa ser esse Pô, bom ponto, cara Bom ponto mesmo É um nome meio brisado Bem matemática, tá contigo a câmera, cara Dá um city tour aí pra galera Em relação a esse mapa aí Pro pessoal conhecer um pouquinho mais Sobre o que é o Vigia Negligente Então, eu vou tentar, né Porque eu também tô aprendendo a mexer nesse mapa Esse mapa aqui tem uma expansão natural fácil de defender Porque só tem essa rampa aqui de acesso pra expansão natural A terceira base pode ser feita nessa região aqui em cima Eu acho que é até mais segura Que é razoavelmente fácil de defender Se de repente você coloca as tropas nessa região Porque aí você defende a expansão natural E ao mesmo tempo a terceira base Tem aqui uma quarta base Que eu sou meio dividido se ela é fácil de defender ou não Agora, essa base aqui que é perto da torre Zao Naga Ela é curiosa porque ela tem essa torre de resfriamento aqui Que você pode quebrar pra derrubar e fechar Espera aí, deixa eu ver esse negócio direito Calma aí, torre de resfriamento Isso aqui, ó Nossa, criatividade realmente é o forte dos meninos da Blizzard Por favor, prossiga É, você pode quebrar isso pra poder fechar essa rampa Mas por outro lado tem esses destroços aqui Que você pode quebrar pra invadir E como eu disse, né Tem as torres Zao Naga que são uma em cada canto E vale ressaltar também que as torres Zao Naga possuem cortadores de linhas de visão E ao lado dela também tem cortadores de linhas de visão O que de repente poderia ser aproveitado pra fazer um rush Visto que esse mapa é grande pra caramba Então pra fazer um rush precisaria de fato de fazer algum tipo de macacada Bons pontos aí, minha matemática Eu dando uma passeada junto contigo, inclusive observei um detalhe Esse mapa ele tem uma certa mistura de arredor de Newkirk com Star Station Se você for ver assim a disposição da base principal Eu não vou olhar pra essa base em cima à direita Eu vou olhar primeiro pra embaixo à esquerda pra fazer sentido o meu raciocínio A base principal e a expansão natural Elas de certa forma são parecidas com a disposição do arredor de Newkirk É um pouco maior, mais numa linha de Star Station, da estação estelar E a terceira base um pouquinho afastada aqui pra cima É bem arredor de Newkirk Claro que uma grande diferença é o fato de serem espelhadas aqui as bases Então o pessoal vai ter aí um caminho mais diagonal Pra se movimentar pelo mapa ao invés de andar na horizontal Como é no arredor de Newkirk Mas é interessante notar que um dos grandes fatores aí que ele vai receber de herança do Star Station É uma base principal imensa, muito grande Com espaços grandes ali por trás da base Principalmente nas horizontais Pra movimentação aérea, pra realmente poder brincar de fazer drops A grande diferença aqui é que você não vai ter uma terceira base Emendada na natural e na principal, como tem em Star Station Então essa terceira já não é tão vulnerável a ficar brincando que nem um maluco de elevador Ou ficar fazendo drops sem parar Um pouquinho menos vulnerável aí a base Principalmente menos vulnerável a ataques terranos Sabe que quando você falou que lembra o Star Station Eu achei que você ia falar só da estética do mapa Eu não tinha pensado nessas coisas que você falou Sobre ele ser parecido com o arredor de Newkirk É até interessante que nessa região aqui Essa é uma região que, por exemplo, o Exterminador não consegue aproveitar Colossus também não Sim, é muito alto Exatamente, igual o, como você diz, o arredor de Newkirk E bem, matemática, vamos cair nesse jogo aqui Especificamente entre Sapo e Tunico A gente vê o Tunico se movimentando com os Regnidios Dando uma olhadinha no pé da expansão natural Dando aquela olhada parruda na base inimiga Claro que ele não vai se meter a besta Não vai sair subindo aqui a rampa E peitando canhões de fótons com esse par dos Regnidios Mas descem um Fanáticos agora Para acabar com toda a visão que o Tunico vem tendo E bem, matemática, o Tunico abre nesse momento aqui Uma terceira base, acabou de ficar pronta a terceira dele E eu quero só chamar mais uma atenção em relação à cara do jogo aqui Eu acho que isso não era assim Está ativado aqui as minhas barras de vida danificadas Deixa eu só confirmar se está certinho isso aqui Porque é o seguinte, exatamente Está só ativado as barras de vida das unidades danificadas E antigamente mostrava também os pontos de vida das unidades que têm energia Não só a energia Quando elas usavam energia ou estavam produzindo alguma coisa Aqui a gente está vendo a produção das construções E não está vendo os pontos de vida quando não estão danificados Então é bem interessante estar mais clean a tela Mostrando só o que tem de mais interessante mesmo É, se você não falasse eu não teria percebido Vamos que vamos ver, matemática O Tunico abre uma toca de barata em uma câmara evolutiva Enquanto produz vários zangões aqui na sua base Vai meter bronca no seu macro Aqui o jogador da equipe Cade Team Avançando inclusive com o Suzerano Para ver a base do sapo Que, olha aí, já viu o portal intergaláctico Produzindo um oráculo, bem matemática E esse Suzerano se pagou É, e ele sabe que é um oráculo Porque ele deixa a silhueta ali no portal intergaláctico E ele vai ter totais condições de se defender Uma rainha já Eu acho que duas rainhas já resolvem para matar o oráculo Eu acho que um oráculo sozinho mata uma rainha Só que já colocou inclusive a sua lagarta de spores na base O Tunico Acho que falta só Não, colocou na terceira base também E bacana ver que o Tunico está conseguindo macroar E ao mesmo tempo ele consegue fazer Sobrar a larva, né? Para quando ele quiser fazer exército à vontade Pois é, cara O Tunico tem um controle excelente desse lado macro Principalmente em tolerar as agressões inimigas Olha como ele tancou um pouquinho com a rainha Depois se movimentou Eu estou sentindo que está dando uns spikes aqui no jogo Eu não sei se são alguns jogadores Não sei se é o Deard Hoje a minha conexão aparentava está muito boa Então eu tenho bastante convicção que não é agente aqui E pelo meio do mapa vem aqui o jogador Tunico se movimentando na direção da expansão natural do sapo Pode estar preparando alguma maracutaia E aí o jogador Zerg Bem matemática Tem uma destruidora em posição aqui o sapo Para fazer o comitê de duas índias Enquanto abre mais algumas sentinelas Um micro rambai rolando aqui pelo Tunico Um campo de força não deixa o resto entrar Caso houvesse resto E foi uma movimentação Aconteceu alguma coisa aqui que eu não entendi A minha matemática Um ataque fake do Tunico Forçou algumas transdobras Mas também não comprometeu em nada o jogo do sapo Não ganhou muita informação também o Tunico Foi meio engraçado isso aqui É, eu... Se eu fosse arriscar um palpite Eu acho assim Que o Tunico iria tentar fazer um rambai Indo pra linha de minério Só que como ele viu que os erguenídeos colaram nas sentinelas Ele tentou matar e não conseguiu Não sei, posso estar errado Mas, Pedroca, só um comentário a respeito Uma coisa que rolou agora há pouco, né O sapo perdeu um oráculo matando um trabalhador Olha só, foi... Bela de um prejuízo aí pro sapo Bela de um prejuízo Um oráculo apenas Bem complicado mesmo E, bem matemática Mais dois vem aí pro Tunico Ele vai fazendo a sua transição pra baratas Já tem a reconstituição glial Inclusive hidraliscas vão saindo agora com ferrões Antes do desenvolvimento muscular É, o Tunico ele tá espalhando a gosma De forma linear aqui, né Tá... Tá... Tá fazendo literalmente um tapete roxo, né Um tapete de gosma Exatamente pra dar mais essa velocidade Que a Hydra vai precisar sem o desenvolvimento muscular É... Eu gostaria mesmo de ver o Tunico De repente usando o Suzeanos também Pra dar uma espalhada de gosma E... O... O sapo ele tá com uma mistura de composição aqui Ele tem Destruidora, Colossus É... Imortal Sentinela Tá com um exército bem variado aqui, né Eu gosto desse tipo de composição Enquanto o Tunico ele tá aqui acumulando algumas hidras e baratas É... É uma composição que eu particularmente odeio enfrentar jogando de Protoss Mas... Eu acho que o sapo tá até com uma composição legal pra lidar com isso O Tunico vai sendo... Vai sendo espionado aqui por duas Fenix alucinadas A gente fala que elas tão alucinadas não é porque elas tão doidonas Não é porque elas são alucinações produzidas aqui Por uma das habilidades especiais da Sentinela Protoss E essas Fenix elas não causam dano Elas sofrem muito, muito mais dano do que as Fenix de verdade Mas o que elas fazem é que elas tem total mobilidade Exatamente igual as suas originais, as suas musas inspiradoras E... Coletam informação pro jogador Protoss que as produz Então... É... O Tunico teve que dar uma brecada na movimentação delas Mas o sapo tem muita informação da base do Tunico Tá fazendo um excelente trabalho aí de... É... Coletar informações de transição do Tunico Apesar de não tá controlando as expansões dele, cara É uma quarta base pro Tunico que acaba de ficar pronto aqui no meio do mapa na região superior E Pedroca, eu tô surpreso com o macro do Tunico, né Três minutos de jogo, já tá saindo a colmeia dele Saindo um pináculo inclusive agora Ele vai precisar inclusive dos corruptores pra poder lidar com... Com os colossos E de repente também com as destruidoras Mas... É... Já que ele tá com o macro tão forte Ele pode também arriscar e já partir pra Lorde das Caças, né Ele tá com o macro muito forte, o jogador Tunico É... O Tunico tem que tomar uma decisão agora E ele acabou de tomar bem matemática Ele abrindo uma incubadora adicional aqui Dá a entender que ele vai realmente focar aí nas unidades mais parrudas Ele já tem a colmeia, então ele pode produzir a víbora E... Com essas unidades parrudas ele vai... É... Pra cima do seu oponente O que eu chamo de unidades parrudas São unidades como a Barata e a própria Hidralisca Que são as unidades mais... É... Mais centrais Mais... 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 Mais básicas Não vou falar básicas porque parece que eu tô chamando elas de tecnologia baixa, né Mas é a unidade mais fundamental do Exército Zeg A unidade mais característica Assim como os soldados e demoniadores são do Exército Terrano Sim, sim, com certeza E... Isso principalmente porque ele já investiu bastante em aprimoramentos delas O interessante é que se ele conseguir realmente causar um dano com essas unidades O sapo vai se complicar Justamente porque, como você comentou Ele vai ter espaço pra fazer uma transição ali Justamente como a cometa apronta O Tunico pode aprontar alguma bem rápido sobre o sapo Inclusive o Tunico tá controlando a expansão do sapo Ao contrário do que o seu oponente tá fazendo A quarta do Tunico não foi vista Tem uma quinta sendo aberta também O Tunico controla a região central do mapa Controla inclusive as duas torres El Naga Tá muito, muito sólido nesse jogo o jogador Tunico, bem matemática O Pedroca tem um zerguinídeo aqui embaixo do Tunico enchendo muito o saco do jogador sapo E agora parece que os exércitos vão se confrontar, vão se encontrar no meio do caminho, hein? O bicho começa a pegar, vem pra cima colosso Os tormentos estão ali, puxa um colosso do jogador sapo Get over here! As baratas são postas pra correr Porque sobram três colosso de pé As víboras não conseguem se posicionar bem O jogador Protoss avança sobre o contingente Zerg Não abaixa o suprimento do sapo De matemática, excelente engajamento do sapo Que foi pra cima com dois de ataque e dois de armadura Enquanto o Tunico só tem dois de ataque balístico Zerg E um de carapaça Zerg Sim, mas o sapo aqui em cima tá fazendo um ataque com a prisma de dobra de fanáticos O Pedroca focando aqui a quinta base do Tunico Vai derrubar provavelmente Não, não sei se derruba porque chegaram as vidras agora Mas agora o Tunico tem que tomar cuidado Porque esse exército do sapo aqui tá muito forte Ele vai precisar dar umas boas puxadas aqui com essas víboras Ah, o sapo separou os colossos Isso aqui é muito importante, cara O sapo deu uma misturada agora nos conceitos Ele se dá conta do que tá acontecendo Vai ser forçado a engajar Péssimo, pior posicionamento possível Não tem como o sapo engajar num posicionamento pior que esse Porque o Tunico vinha numa linha horizontal aqui Enquanto o sapo tava numa linha vertical Quer dizer que cada vez que era entrada em combate Eram pequenos blocos de unidades do sapo Contra toda a linha de ataque do Tunico E ainda fechou uma concavidade pela direita Sapo bateu em retirada Bem matemática A gente já teve corre negada nessa transmissão aqui Mas não era na Cup Mas esse foi o corre negada dos brothers Esse foi o corre negada Pois é, Pedro Eu costumo inclusive dizer Que essas pernas compridas do Colosso É uma faca de dois legumes de fato Porque volta e meia acontece isso E agora vai acontecer um confronto bem forte Que as vidras estão dando muito dano nos tormentos É utilizada essa nuvem chegante Puxa o Colosso E tá dando muito dano a essas vidras Mas provavelmente o jogador sapo vai conseguir se defender Mas não sem perder muito o tormento antes, Pedro Cara, o sapo perdeu bastante tormento Mas é a melhor coisa que podia ter acontecido com ele Ele não perdeu aquele Colosso O Tunico não tá micrando direito esses combates aqui Ele conseguiu puxar um Colosso só Nos dois combates em que ele fez O sapo tá conseguindo se posicionar muito bem Salvou o Colosso que foi puxado inclusive E velho As sentinelas estão de pé no jogo ainda Tá perdendo pouquíssimo gás nas trocas com o Tunico E se o Tunico tá ganhando na vantagem macro Podendo abrir essa quarta e quinta base Muito antes do seu oponente O sapo tá realizando trocas excelentes contra ele E detalhe O sapo não tá deixando pra trás os aprimoramentos Vem aí o terceiro nível da blindagem terrestre E o primeiro nível dos escudos protós Já inclusive incluindo Arcontes na sua composição Pedroca, transição total do Tunico Pra ataque corpo a corpo Ele fez uma caverna de mamutos E tá fazendo as glândulas supra-renais do Zergnidius E vem aqui pelo meio o jogador Tunico As hidraliscas vão atacando Tem que se movimentar aqui o jogador Zerg Pra achar um ângulo pra atacar o jogador sapo E pode ser que justamente essas glândulas supra-renais Permitindo que os Rambais sejam mais eficientes Façam um turno diferente, sabe a matemática? É, vamos ver agora se o Tunico vai de fato fazer Essa troca total de exército E depois fazer uma transição pra mamutos Os colossos tão ali varrendo um monte de Zergnidius Não tá conseguindo matar muita gente aqui O jogador Tunico Inclusive Não conseguiu matar nenhum colosso ainda Não utilizou a vibra pra puxar E saindo corruptores Mais hidraliscas Mais Zergnidius até agora Nenhum mamutos Tá com pouco gás o jogador Tunico Não tem como ele tirar mamutos nessas condições Exatamente Na matemática vai ser difícil realmente De ele conseguir macroar Mamutos aí na base que ele tem atualmente As hidras consomem uma quantidade considerável de gás Não é a unidade do Arsenal Zerg que consome mais gás não Mas tá uma proporção meio errada aqui Vem pra cima o Tunico O Sapo aliás veio pra cima do Tunico Que tava tentando se posicionar com as suas lagartas espinhosas Não dá tempo Chegam só 5 corruptores pra tentar levar os colossos É pouco corruptor Não vai conseguir matar rápido Transdobra Translação pra trás Pra fazer as hidraliscas chegarem mais perto Movimentação perfeita do jogador Sapo Engageando da melhor forma possível E agora os corruptores podem matar os colossos à vontade Porque o jogador Sapo vai poder causar o dano que ele quer Que é levar essa terceira base Causar o dano na economia do seu oponente Atrapalhar completamente o reforço do Tunico Afinal essa quarta e quinta base aqui Vão ser defendidas com muito mais dificuldade Vem pra cima o jogador Zerg Lentando se defender O reforço do Zerg vem aos poucos Enquanto o jogador Sapo já tem 3 de ataque 3 de armadura E 1 de escudo de plasma Protoss Que vem aí inclusive mais 2 Bem matemática Olha a forma do jogo do Sapo, velho É verdade que o plástico é que o Tunico até consegue defender Mas não sem perder Nada mais do menos que 20 trabalhadores Eu acho que até consegue se defender Saindo essa onda de Zergni de Fidraliscas agora Mas perdeu muita coisa O prejuízo já tá muito grande pro jogador Tunico Mais uma transação ofensiva Agora vai levando as baratas O Sapo tá se empolgando um pouco nesses ataques aqui Mas a verdade é que a vantagem Com esse tanto de aprimoramento na frente do jogador Tunico E agora vem mais 2 colossos Templários Supremos vem aí Vem fanáticos Bem matemática Fanáticos com aprimoramento de escudo E de armadura É ridículo Sim, Pedroca Tô achando absurdo o macro do jogador Sapo Ele tá com 88 sondas Eu nunca vi um jogador Protoss fazendo tanta sonda 89 agora, velho Tá 90 Possuído o jogador Sapo Muito forte mesmo Fazendo grandes reforços nos seus exércitos Ele não tá nem usando o pilar de proximidade, velho Tá indo no macrão mesmo Empurrando unidade em cima do Tunico Eu particularmente não gosto tanto Desse jogo tão exagerado em relação a sondas Porque o Protoss consome muito suprimento Mas agora vai começar um combate aqui Que pode ser decisivo Pedroca, tempestade de sônica não cair em cima de ninguém Meio solto ali É, tempestade de efeito moral ali do Sapo E fez o efeito que o Sapo queria Trouxe o Tunico de volta pra casa Ele sabe que ele tá numa desvantagem brutal Se a gente for ver aqui a parte de exércitos O Tunico tá em desvantagem nos dois planos Mais ou menos na mesma proporção Se a gente for ver aqui Visualmente a barrinha dá a ideia pra gente Justamente disso 109 suprimentos de exército pro Sapo Contra 86 o Tunico 91 trabalhadores pro Sapo Contra 62 o Tunico E o Sapo agora vai levar essa terceira base aqui do Sapo Sem problemas Do Tunico aliás Sem problema nenhum O Tunico não vai nem esboçar a defesa aqui Vai se movimentando na direção da base do Sapo Tá interessado em fazer um base trade Que jogo bem matemática Que execução de um Protoss contra zero Ele pega um Colossus fora de posição E agora a treta no meio do mapa Que pode definir o jogo bem matemática Colou a Mamuts no tormento A Mamuts até dando bastante dano Mas não sem tomar muito dano também Vai perder todas essas ídolos Pode ser GG a qualquer momento Essas corruptoras até que tão Derrubando os Colossus com uma certa facilidade Tão dando uma vontade no Colossus Translação pra pegar os corruptores E eu não sei como que o Tunico pode voltar dessa Pedro É, o Tunico tá numa situação bem complicada agora E justamente bem matemática O inevitável acontece É GG Olha aí Olha aí, olha aí Vamos pra Vinhatosa A gente já fala desse jogão Música 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 Música